E tem dinheiro ao redor, mas também dá melhor Mexe que dá B.O. Negra, tudo bem, pô, chama as amigas lá Tô partindo a mais de cem, mais de mil, cê pá Lá de aí, cor de rosa Cidóca da levada, venenosa Fala, dança e toca que ela gosta Meus mole, a trap está a variar, não encosta Desculpa, comenta que nunca segui sua visão Previ que eu tava rico e não falhou a intuição do canal Vou deixar eles perceber Vou tomando tudo, pegar uma lá de correta Um tenta ver, tenta ver, tenta ver Ah, mano, eu falei de ser, não dizer Pode parar, eles querem me prender, só porque Vou fumar, mina, tudo bem, vou fudir daqui Vou fudir daqui, ah Tinha que pega, passa, deita Bonita na casa, deita, deita Cê não vale nem sua peita, oh Respeita que nós te respeita Cê pegou, passou de carro, mas não para o meu wall Tempo tá passando, os verdadeiros ficou Tô julgando muito fácil, subindo vários degraus Vê Deus, cê não passa mal, vê Deus, cê não passa mal Hey, oh, oh Mina, vou te levar pra praça Hey, onde que se aprende essa dança? Hey, não duvida que nós alcança Bem, MVP é o 10 Cê não understand? Chama que ela vence, é Chama que ela vence, é Chama que ela vence, é Chama, chama, chama que ela vence, é Chama que ela vence, é Chama que ela vence, é O cara, mesmo para a cara Já ouvi seu trap, mas nunca compara E ela sabe que cê mente pelo olhar de prata É meu bom de parasita na caça da prata Com a corrente ouro, com a corrente lara Eu tô querendo tudo porque não vim do nada Esqueço todo mundo, ela vem belada Oh, ela é mais do que eu pensava Oh, mina, tô entendendo, é nada Oh, mina, tô entendendo, é nada Hey, serve mais limpo pra nós Yeah, a dropa do que é de nós Yeah, a doca menor, feroz Yeah, a doca menor, feroz Onde que nós tá? Fim, bota sua visão pra subir É, é, sabe o telefone no coxê Liga lá, liga lá, liga lá Hey, mina eu não sei, juro não sei O que que pega nesse corpo que eu me adicei Usando de viradia, feito cidoka de guia Meu mano, ela dizia que tudo seria difícil E quando vivos somos netos, netos, netos Sabe, eu não espero que você entenda Vai, hoje eu faço trap, eu me muda do que eu não falo Vários MC que tô no trap, te embalo Nova vira chefe com o poder da voz E o modo da modiversidade trazendo isso pra nós Vai, antes não fechava, agora vem bala que é nóis Tô perdendo o tempo com o relógio ou com o pós Tá de janela baixada Olhe de BM, tintura cromada Ele que é o pá das paradas Jogo no cidoka, uma 9 cromada O celular pitou Transação de dólar já direto de Moscou Nega, cê me chama que eu vou Não importa onde que eu vou Deixa ela viver Deixa o cidoka, beijo o corpo dela Ela, mina que eu sou parasita dela O outro é chabana, mas nem cês não quero ela Hoje eu sinto vivo, não só pelo instinto Vai, hoje o cidoka, pior seu instinto Hoje eu viro jogo sabendo que eu nunca minto Hoje eu quero ela, um papo, mas me pico Olha aqui que eu tô fumando Se vai, ela passa a rebola Não dá, que essa mina é muito legal